Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o In Memoriam, programa no qual, semanalmente, aqui no Observatório da TV, nós relembramos os grandes nomes da nossa TV que, infelizmente, já nos deixaram. Neste programa, vamos falar sobre Lutero Luiz. Antes de relembrarmos Lutero Luiz, faço a vocês os pedidos que faço sempre. Quem não for inscrito ainda aqui no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações no sininho para não perder os nossos vídeos. Vocês serão avisados quando nós publicarmos vídeos novos. deixem o seu comentário aqui, compartilhem com outras pessoas também que se interessem pelos assuntos que nós abordamos e deixem o seu like. Assim, nós conseguimos, com o conteúdo do canal, chegar a cada vez mais gente. Lutero Luiz realmente se chamava Lutero Luiz. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, na cidade de São Gabriel, no dia 5 de janeiro de 1931. E, em alguns trabalhos, assinou com o nome artístico de Gerson Luiz. Não só no próprio Rio Grande, como depois, quando veio para o Sudeste, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para trabalhar nas emissoras de TV daqui. Foi um dos primeiros formandos na Faculdade de Filosofia do Rio Grande do Sul, no curso de Artes Cênicas, e começou a trabalhar ainda na sua terra natal, em teatro, no rádio e na própria televisão. Ele participou de teleteatros, enfim, na TV Piratini, lá no Rio Grande do Sul, até começar a trabalhar em São Paulo, nas TVs Excélsior e Tupi. Participou de alguns trabalhos em novelas na década de 60, por exemplo, Redenção, na TV Excélsior, em 1966, e na TV Tupi, João Juca Júnior, em 69 para 70. Mas, nesse finalzinho aí da década, virando já para 1970. Mas, foi uma série de trabalhos na dramaturgia da TV Globo, que consagrou, junto ao grande público de novelas, esse artista muito talentoso, que é o Lutero Luiz. Lutero Luiz, que está no ar agora, naquele que foi o seu último trabalho, infelizmente. A novela O Sexo dos Anjos, de Ivani Ribeiro, que foi levada ao ar entre setembro de 1989 e março de 1990. Ele participa de quase a novela toda, no papel do Bastião, jardineiro da casa da família Muniz, cuja matriarca, ali a dona da casa, é a Leonor, papel da Miriam Persia. O Bastião deixa de aparecer na novela, mais ou menos, nas suas duas, três últimas semanas, principalmente. Mas, porque não havia mais condições do Lutero voltar a gravar. Ele faleceu no dia 20 de fevereiro de 1990, e tinha câncer no fígado. Infelizmente, a situação de saúde dele piorou muito, e no fim da novela, algumas semanas antes do fim da novela, ele deixa de aparecer. Mas o personagem não morre. Ele continua sendo citado pelos outros. Na história, o Bastião segue vivo. Entre os anos 70 e 80, Lutero Luiz participou de novelas como O Bem Amado, em 1973, e também da série O Bem Amado, entre 80 e 84, vivendo o mesmo personagem, Dr. Lulu Gouveia, um dentista, rival político de Odorico Paraguaçu, que era o Paulo Gracindo, e com o mesmo autor, Dias Gomes, participou de O Espigão, em 1974, também de Roque Santeiro, nas duas versões, a versão censurada. Ele foi o gigante em O Espigão, né? Na versão censurada de Roque Santeiro, em 1975, ele viveria o prefeito de Asa Branca, Florindo Abelha. Como essa novela acabou não indo ao ar, enfim, dez anos depois, a versão que o público pôde conhecer deu a Lutero Luiz um novo personagem, o Dr. Cazuza. Um médico que reconhece Roque Santeiro, que é o José Wilker, depois que ele volta à cidade de Asa Branca, passados 17 anos de quando ele supostamente teria morrido. É uma participação muito especial de alguns capítulos, né? O Dr. Cazuza não faz a novela toda. Lutero Luiz também teve participação marcante em Escalada e O Casarão, duas novelas do Lauro César Muniz, em 1975 e 1976. Em O Casarão, ele viveu o seu Afonso Estradas, amigo do Atílio, né? Que é o Denis Carvalho, numa das fases iniciais da história, cronologicamente falando. E em 1975, ele participa da primeira fase de Escalada, que é o personagem dele, é o Miguel, que se passa por Professor Tadeu, um intelectual, que dá um golpe nos ricos e poderosos da cidadezinha e atrapalha o Antônio, o protagonista, que é o Tarcísio Meira, na cidadezinha do Rio Pardo, salvo erro da minha parte. Outra novela do Lauro César Muniz, que o Lutero Luiz fez, foi O Salvador da Pátria, a última que ele fez inteira, em 1989, no papel do Bodão, que era o melhor amigo do Sassá, o Lima Duarte. O ator também esteve em Selva de Pedra, segunda versão, em 86, esteve em Vale Tudo, em 88, esteve em Fera Radical, nos últimos capítulos, em 88 também, e foi o síndico do Edifício Sobre as Ondas, na novela de Agnaldo Silva, o outro, o Demerval Parente. Também não dá para deixar de citar, entre outros trabalhos, claro, o nosso tempo aqui é curto, infelizmente não dá para citar tudo, né? Também não dá para deixar de citar o Fandango, em O Tempo e o Vento, minissérie levada ao ar em 1985, escrita pelo Doc Comparato, a partir da obra do Érico Veríssimo, e participações do Lutero Luiz em cinema. Ele fez vários filmes, entre eles, Doura Duralina, Vai Trabalhar o Vagabundo Parte 2, que foi lançado já postumamente, e ele também esteve em Se Segura Malandro, entre outros momentos do nosso cinema, entre as décadas de 70 e 80, que puderam contar com o talento desse artista, o Lutero Luiz, que na coleção de trabalhos que ele desenvolveu, desempenhou vários papéis que a gente pode considerar como homens do povo, de maior ou de melhor condição, enfim, mas pessoas comuns lutando pela batalha do dia a dia, da sobrevivência, com inflação, com violência, com malandragens à sua volta, e isso gera, claro, uma identificação da parte do grande público. Citando também, na versão original de Pecado Capital, que aproveitou o elenco de Roque Santeiro, Lutero Luiz fez, então, Pecado Capital, de Janete Clare, o papel dele foi o do Marciano, um taxista amigo do Carlão, que é o Francisco Coco, nessa novela de 75 para 76. O Sexo dos Anjos no Ar, no Canal Viva, você pode, então, acompanhar mais um trabalho, dos muitos, da carreira do Lutero Luiz, e outros desses que eu citei, já estão ou em vias de estar, logo mais, no Globo Play. O In Memoriam, na semana que vem, está de volta. Um abraço para você, muito obrigado pela sua audiência, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho